Zero grau, sensação de menos três, oito horas da manhã. Tô indo eu pro SEF pra ver a questão da guria que vai morar ali em casa, que ela fez o pedido de visto de estudante, né? E as aulas dela começam nesse mês, e os caras não tem nada de data pra dar a residência pra ela, né? De estudante, né? Então tô indo no SEF pra ver o que precisa fazer e o que se pode fazer pra dar a entrada com o visto de estudante aqui, direto no Porto. E eu também já vou ver o que eu posso botar de pressão pra ver a questão da minha residência também, né? É isso aí. Depois eu vou falar pra vocês um pouquinho dos sucedidos. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho dessa primeira parte do vídeo e eu indo pro SEF, e agora como é que foi o desleixo de tudo isso, tá? Bom, essa minha amiga, né? Que virou minha amiga, né? Vai vir morar aqui em casa. E ela entrou com visto, com pedido de visto, e tá demorando ali de quatro, cinco, até seis meses pra receber o visto de residência de estudante. De estudante, que é só encaminhar os documentos, papelada, né? Como que vai se manter no país durante os estudos. E por aí vai, né? E como ela tá pra chegar aqui e não vai dar tempo dela esperar o visto no Brasil, ela pediu pra eu ir no SEF pra ver como é que eu faria pra tudo isso, né? Bom, vamos por partes, né? As perguntas que eu fiz lá, né? Primeiro, ela pode vir com toda a documentação e toda a papelada pra entrar com pedido de visto de estudante aqui em Portugal? Sim, pode. Simples assim. Só que tem uma diferença, né? Leva mais tempo do que se encaminhasse tudo pelo Brasil, tá? Então, se tu for fazer e vai se organizar e tudo mais, fica muito mais fácil e muito mais prático pelo Brasil. Então é só se organizar, planejar e encaminhar através do Brasil que é muito mais fácil, tá? Como ela não vai ter tempo hábil pra fazer isso, ela vai fazer aqui pela cidade do Porto, tá? E o que acontece se ela precisar voltar pro Brasil nesse meio tempo? É simples. Novamente ela vai no SEF e pede uma autorização pra se deslocar do país e tudo mais, né? Seja dentro da União Europeia ou voltando pro Brasil ou qualquer outra parte do mundo, tá? Então, ela pode sim vir como turista, né? Entrar com pedido de visto de estudante e enquanto não tiver o visto de estudante e precisar sair por algum motivo, razão ou causa, né? Ela pode ir no SEF e pedir uma autorização pra sair do país e manter o pedido de residência através do estudo. E isso também vale pra quem entra com pedido de residência através do artigo 88, tá? Outra questão bem importante, tá? Que é bem complicado. Às vezes as pessoas querem vir pra cá com o pedido de visto lá do Brasil vir pra cá e depois encaminhar passaporte pro Brasil pra ir pra embaixada, pra sair o visto de estudante pra daí receber e mandar de volta pra cá, né? Bom, vocês sabem que o Correio do Brasil não funciona, né? Não funciona. Aquilo não funciona. Então, tem um risco gigantesco de se perder, né? Por inúmeros fatores, né? E é um documento extremamente importante o passaporte, né? Então, imagina, olha todo esse tempo, né? Olha a questão de procuração que vai ter que deixar com alguém pra ir buscar o passaporte na Embaixada do Brasil. É bem complicado, tá? Dá pra fazer? Não é aconselhável fazer, tá? Por quê? Porque aqui em Portugal tu pode vir a precisar do passaporte pra qualquer coisa, né? Pra arrendar um apartamento tu vai precisar do passaporte, né? Tu vai viajar, tu precisa do passaporte tu vai comprar uma passagem online tu vai precisar botar o teu documento, né? Então, é interessante não fazer dessa maneira, tá? Outra coisa, tá? Um bônus aí pra vocês aí. O videozinho vai ser curto. Quem tá com pedido de residência através do artigo 88 e tá demorando muito? Tá demorando, tá? O que que vocês podem fazer? Perguntei isso lá hoje de manhã também. Vocês podem entrar com pedido de providência, tá? Pega todos os documentos que vocês têm, né? Da empresa, as declaração e tudo mais as folhas de pagamento pega um extrato, né? Nas finanças, os depósitos, né? Dos descontos das folhas de pagamento pega tudo isso, junta toda essa documentação com profetivo de morado e tudo mais e vai no CEF e entra com pedido de providência pra saber como é que tá andando o processo de vocês, tá? Se vocês começarem a cobrar isso porque é um direito de vocês, né? Porque já fizeram uma contribuição e estão à espera já de algum tempo entrem com pedido de providência porque assim vai agilizar um pouco mais porque... e também vocês vão ter uma ideia de como que está e onde anda o processo de residência de vocês, tá? Porque vocês olham através do site aparece em análise, em análise, tá? Então é só pra dar uma explicaçãozinha básica dos correrios, tá? E agora a temperatura tá bem mais agradável, né? Agora tá 7 graus tá bom, né? Sensação de 5 tá melhor do que 0 e menos 3 essa sensação, né? Mas é isso aí, pessoal tá? Só pra dar uma esplanada aí pra vocês terem uma ideia básica aí de como tá essas dificuldades aí que não é só pra quem tá no artigo 88 mas também pra quem vem como estudante como empreendedor como investidor, né? Todos estão tendo dificuldade não dificuldade estão sofrendo pela demora do CEF por causa da quantidade de pessoas que estão pedindo, né? Não apenas brasileiros mas de todas as partes do mundo, tá? Incluindo a Madonna Tchau!